A demora finalmente acabou. A partir de hoje você já pode fazer em seu computador o download da ISO do Windows 11 para realizar em seu PC uma instalação limpa dessa versão do sistema operacional. Eu sou o Natan e você está no canal DHTuts, onde eu vou te ensinar esse passo a passo. Primeiro, você vai clicar sobre esse link fixado em meu comentário nesse vídeo e vai cair nessa página de download. Vai conter para vocês três opções de download da versão 11 do Windows. A primeira é para você baixar o assistente de instalação para você que tem seu PC rodando. Já uma versão do Windows faz a sua atualização para a versão 11 e tem a segunda opção que é para você criar uma mídia de instalação, seja ela um CD ou DVD e até mesmo uma unidade USB da versão 11 do Windows. Também você pode baixar o arquivo bruto ISO para você depois gravar aí no seu DVD, CD ou no seu pendrive. Bom, se você tem seu computador agora aí, já um leitor de CD ou DVD, você pode inserir o seu arquivo de DVD ou de CD virgem para você gravar a imagem do Windows 11. No meu caso, eu vou agora inserir no meu computador a minha unidade USB, que é um pendrive. Você pode realizar no seu PC esse mesmo procedimento, depois você pode fechar a janela que vai abrir para você. Vamos agora selecionar a segunda opção para a gente criar uma mídia de instalação do Windows 11 e tocar sobre baixar agora. Depois que você realizou o download do assistente de instalação para a gente criar a mídia de instalação do Windows 11, você vai abrir o programa em seu computador e conceder permissão tocando sobre sim. Aguarde agora fazer em seu PC alguns preparativos. Agora você pode ler todo esse termo de licenças aplicáveis e tocar sobre aceitar se você concordar com tudo que está mencionado aqui. Com base nas configurações do seu computador e também da versão do Windows já instalada no seu PC, vai pegar automaticamente uma pré-definição para você baixar o arquivo ISO e também gravar do Windows 11. Se você quer fazer qualquer tipo de alteração, você pode desmarcar essa opção. Agora você pode selecionar a língua da sua ISO, no nosso caso é o português Brasil. Tinha pego anteriormente a língua inglês e aqui você pode selecionar a edição do Windows, que até esse presente momento tem apenas a edição 11. Agora vamos avançar. Nessa parte vamos agora selecionar o que a gente quer fazer. Se você já conectou seu pendrive em seu computador para você criar essa mídia de instalação, deixe marcada a primeira alternativa. Já se você quer o arquivo ISO bruto para depois você gravar utilizando o seu leitor, você pode marcar a segunda alternativa. No meu caso, a gente vai criar já diretamente essa mídia de instalação. Dessa forma, basta a gente avançar novamente. Já será também identificado para você através do programa o seu pendrive. Verifique se a sua unidade também nome está correto e avance outra vez. Nesse momento você vai aguardar baixar em seu computador a imagem ISO. Você pode acompanhar o seu andamento em porcentagem. Perfeito, depois que baixou para você o arquivo ISO do Windows 11, agora você vai aguardar mais um pouquinho que vai começar a criar para você a sua mídia de instalação. Perfeito pessoal, depois que a gente fez já a nossa mídia de instalação, você deve visualizar aí no seu computador que a sua mídia flash USB está pronta. É só você tocar sobre concluir. Agora você pode esperar mais alguns segundos e perfeito, você já pode começar a formatar o seu computador através da sua mídia que você acabou de criar, seguindo os passos desse vídeo tutorial. Vamos agora verificar se realmente funcionou e todos os arquivos estão dentro do nosso pendrive. Vindo até o nosso Windows Explorer, depois vamos acessar o nosso computador e terá para a gente aqui o nosso pendrive que a gente acabou de criar, já botar. É só você abrir e vai conter para vocês todos os arquivos aí do Windows para você formatar o seu computador e realizar agora uma instalação limpa. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal. Se já é novo no canal, aproveita essa oportunidade para você se inscrever e também ativar o sininho das notificações. Muito obrigado, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo tutorial.